Olá, chega mais, bom dia! Tá começando mais um Vou Te Contar. Nós estamos ornando hoje, né, Jennifer? A Jennifer Nicolete, ela veio lá de São José do Rio Preto, mais uma vez participada do nosso programa. Olha, eu vou te dizer, viu, foi um sucesso a participação aqui, e todo mundo gostou. Ai, que bom, que feliz. E hoje ela vai fazer um trabalho muito lindo esse. Ela vai ensinar a fazer a massa, porque pizza todos nós brasileiros adoramos. E ela é uma pizza flor. Dá uma imagem aí de cima pra mim, Rodolfo, porque vai dar pra ver. Olha que linda que é, é uma pizza chamada pizza flor. Coisa mais linda, eu posso fazer de qualquer sabor? Pode fazer de qualquer sabor. É muito complicado ou não? Vai da sua criatividade, não. Depois que você fizer a massa aí, você vai criar coisas lindas e deliciosas. Nossa, que bonito! E acho que vai vender muito bem. Hoje também no programa nós vamos ter a presença e participação do doutor Daniel Rabib, médico de família. Preste atenção, faça sua pergunta. Tudo que você quiser saber hoje com o doutor Daniel Rabib aqui no programa. E eu tenho mais um convite pra fazer e esse vou começar é já. No dia 4 de março, daqui a dois dias, às 19 horas, vai ao ar pela Rede TV, a quarta edição de um reality show, que é a Casa das Empreendedoras. Ele é comandado e foi também idealizado pela apresentadora Renata Arrado, que está aqui. E imagine, nesse episódio, o arquipélago lindo de Fernando de Noronha é que é o cenário. Prazer conhecê-la. Obrigada pela presença. Fique à vontade, viu, Renata? Como surgiu essa ideia na tua cabeça de fazer isso? Então, a Casa das Empreendedoras surgiu da minha reinvenção, né, dentro do meu empreendedorismo. Eu morei muitos anos fora do Brasil. Quando eu retornei, eu retornei com os meus filhos, com o Matheus e com o Luca. E eu tive que me reinventar. O que você fazia antes no Brasil? Eu, não. Antes de viajar pro exterior? Eu trabalhei por muitos anos na área do fitness. Então, eu trabalhei na indústria do fitness por 15 anos. E lá fora? Também. 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 E aí, eu cheguei aqui e não queria mais trabalhar com fitness. E aí, eu falei, poxa, eu quero fazer outra coisa. Eu gosto de viajar, mas sempre fui uma empreendedora. Então, eu acho que isso é muito de nascença, né? Porque tem gente que já exerce empreendedorismo na infância. Exatamente. Já sabe fazer negócio. Exatamente. Foi o meu caso. Eu comecei a empreender muito pequena, desde criança, né, por necessidades. Então, eu comecei a empreender e sempre fui uma empreendedora. Quando eu retornei pro Brasil e vim pra cá, eu falei, poxa, eu gosto tanto de viajar e gosto de empreender. E quando eu penso sobre empreender, é você sair da sua zona de conforto e viajar, você também sai da sua zona de conforto. Porque quando você tem o seu negócio, você tem que planejar, né? Você tem que se organizar para que coisas possam acontecer dentro daquele planejamento e quando você vai viajar também, né? Você planeja como que você vai, qual que é o seu transporte. Então, essa é a relação que eu trouxe para a Casa das Empreendedoras. Então, foi assim que surgiu a ideia dessa reinvenção da minha profissão. E aconteceu já aqui na RedeTV ou você já tinha colocado o programa no ar antes? Então, sim, o programa acontece desde 2019, ele começou em emissoras regionais e depois, essa é a primeira vez que nós estamos com o programa Casa das Empreendedoras em Rede Nacional aqui na RedeTV. Que bom! E por que a escolha da RedeTV? Porque a RedeTV é uma rede que, né, tem um alcance muito grande, tem um alcance muito grande, traz e tem um público muito feminino. Então, né, isso é muito importante, porque nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino. Nós estamos vendo algumas imagens aí do programa, coloca uma com áudio para a gente poder ouvir aí. Agora, o arquipélago Fernando de Noronha tem ímãs lindas, tem praias encantadoras, né? Está falando esse? Então, depois eu falo. Vamos ouvir. Quebra dos preconceitos e no desenvolvimento da autoconfiança para se tornarem protagonistas da sua vida. Como diz Hillary Clinton, as mulheres são o maior reservatório inexplorado de talento que há no mundo. E pensando nisso, desenvolvemos uma jornada para não só explorar, mas também desenvolver e aperfeiçoar todo o talento das mulheres brasileiras. Nossa jornada é composta por quatro produtos. O local é encantador, né? Nossa, eu fiquei apaixonada, apaixonada por Fernando de Noronha. Apesar de acontecer, você estava falando, eu estava lembrando de viagens, porque falei de Fernando de Noronha, que quando eu fui, você tinha que espantar a vaca, assim, para conseguir entrar no quarto, porque ela ficava bem na nossa sacada. Aí vai, muu, para lá, muu, para lá. E antigamente era só água gelada, mas é um dos lugares mais lindos, né, do país. Como é que foi a jornada de vocês lá? Tá. Então, Fernando de Noronha, né, é a ilha mais desejada do Brasil. Foi, eu posso dizer assim, que foi bem desafiador pela logística da ilha, de fazer uma gravação com tantas mulheres, mas foi, assim, um trabalho incrível, um trabalho lindo, que a gente conseguiu trazer, levar as nossas empreendedoras para ter várias atividades. São atividades que... E como elas foram escolhidas, Renata? Então, elas foram escolhidas a partir de... a gente tem uma inscrição dentro do nosso site, então elas podem se inscrever, todas as mulheres do Brasil podem se inscrever para poder participar do programa Casa das Empreendedoras, e aí a gente faz uma análise de perfil. Então, quem é essa empreendedora, de onde que ela veio, qual é o estado, qual que é a profissão, então a gente tenta... E tem uma premiação. Não, não tem uma premiação, não. É uma experiência sobre empreendedorismo feminino. O importante é a gente se conectar uma com as outras, não é sobre... É ganhar de uma forma diferente. É, é a gente se conectar, ajudarmos umas às outras, porque esse é o propósito da Casa das Empreendedoras. A mulher dá a mão uma para a outra dentro do seu próprio negócio. Tá certo. Foram quantas lá para Fernando de Noronha? Para Fernando de Noronha foram 20 empreendedoras, mais 10 colunistas, que são mulheres que são mentoras sobre determinado tema. Pode ser sobre financeiro, sobre gestão, sobre marketing, sobre branding, etc. Então, faça um convite aí para o nosso público. É às 19 horas... Exatamente, quero convidar todos de casa para poder conhecer... Agora é dia 4. Dia 4 de março, a Casa das Empreendedoras, que vai estrear aqui na RedeTV. No próximo sábado, assista e participe. Obrigada, viu, Renata, pela participação aqui no nosso programa. Um grande beijo para você e, ó, boa sorte. Muito obrigada. Aqui na RedeTV, você vai gostar. Estava com saudade, feliz ano novo. Obrigado. Tudo bem, doutor Daniel Habib? Você também, um pouco atrasado, mas que esse ano seja maravilhoso para todo mundo. Está em tempo ainda, né? O ano é grande. Doutor, trabalhando muito ou não? Cuidando da saúde aí do pessoal? Sem dúvida, graças a Deus. E ele é médico de família, clínico geral, médico de família. E são poucos ainda no Brasil, né, infelizmente? É, a gente acabou... Antigamente era assim, né? É, antigamente era assim, a gente acabou caindo nas especialidades que, por um lado, tem a sua vantagem, porque o médico conhece especificamente aquela parte, mas às vezes também, especialmente para gente que vai tendo mais idade, acaba passando em vários médicos, às vezes a medicação de um médico não combina com a do outro, enfim. Eu acho que o clínico geral nisso tem uma função muito importante, que é coordenar essa parte de saúde dos pacientes. Com certeza, que antigamente via tudo, né? Hoje em dia, probleminha no dedão, especialista de dedão. Não é a verdade, não. Do pé direito. Do pé direito, sim, porque tem um especialista de dedão do pé esquerdo. É uma loucura mesmo. E nada como o médico conhecer você por inteiro, saber de você por inteiro. Olha só, gente, que dado importante eu vou passar agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4 a 5 milhões de mortes por ano, por ano, poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa fisicamente. E inúmeros estudos demonstram como a prática frequente de atividade física, aquela que você realmente faz, né? Todos os dias ou três vezes por semana, não aquela só de feriado, evita doenças e melhora ao nosso humor, à nossa disposição para a realização das tarefas do dia a dia. Aí nós estamos vendo algumas imagens, mas eu acredito que possa ser aquilo que você mais gosta. O importante é se mexer, não é, doutor Daniel Habib? Exatamente, Claudete. Você sabe que falar da importância de atividade física é fundamental, mas o grande problema é a tal da preguiça. É. E isso aí, olha, eu faço atividade física todo dia e eu odeio, odeio. Atividade física? E o que você faz? Eu faço ginástica em casa. Esses exercícios que vocês mostraram aí tão ótimos, tem exercício para tudo. A gente encontra nos aplicativos, nas lojas de aplicativos, tanto para Android como para iOS, aplicativos que te dão uma ideia de como fazer ginástica com bonequinhos. Mas o problema é tomar a decisão de fazer. Mesmo odiando, como é o seu caso. Mesmo odiando, o meu irmão também faz outro dia e fala, eu odeio. Eu vou te contar uma outra coisa muito interessante. Eu treinava natação para competir, 15, 20 anos atrás. E eu me lembro uma vez saindo da piscina no vestiário, conversando com outro atleta, ele virou para mim e falou, nossa, mas eu odeio. Cada vez que eu venho aqui para treinar, me dá uma vontade de ir para casa e deitar no sofá e o cara treinava que nem um animal. Então, é preciso entender que fazer atividade física, se ela for prazerosa, ótimo. Inclusive, uma ideia para fazer atividade física de maneira prazerosa é praticar esporte, né? Vôlei, futebol, essas coisas são agradáveis. Agora, a atividade física em si, sem essa parte lúdica de jogo, é horrível. Mas tem que fazer. Pouca gente gosta, mas infelizmente, o corpo, como a gente diz que é a morada da alma, a gente tem que cuidar do corpo. Então, não tem outro jeito. E que benefícios essa atividade física, ainda que forçada, né? É importante para a saúde. Vou te explicar. Conforme a gente vai ganhando idade, a gente perde massa muscular e troca por gordura. Então, toda vez que eu vejo um senhor, uma senhora, alguém de 80, 85 anos, andando com aquele jeitinho de idoso, que inclusive estão mudando aquela imagem de idoso com a bengala, porque dá uma ideia que o idoso é um doente, quando ele não é. Mas o que acontece? Cada vez que eu vejo uma pessoa assim, eu penso, puxa vida, se essa pessoa tivesse começado aos 55, 60 a fazer atividade física, provavelmente não estaria assim. E hoje em dia, Claudete, a gente vive até 90, 95. Se a gente perde massa muscular, se a gente perde reflexo, a gente cai, a gente não consegue mais andar, fica dependente. E vai perder de alguma forma ou outra. É terrível. Eu vi esses exercícios que foram mostrados aí, que são ótimos. Tem exercício para tríceps, exercício para as pernas. Isso é fundamental. E hoje em dia tem uma gama tão grande, né? Desde o yoga tão tradicional, até exercícios mais modernos. E como você falou, quem gosta de esporte, então é uma bênção, né? É. O esporte, ele acaba favorecendo a atividade física, porque você se brinca jogando. Mas esse prazer não acontece na infância? Então é importante que as mães incentivem as crianças a praticar ou experimentar, né? De repente vai ter um que a criança vai se identificar. É, é importante e importantíssimo que as crianças façam atividade física. Mas o que a gente observa ao decorrer da vida é que a gente faz atividade física até os 20, 30, 40 e depois a gente para. A maioria das pessoas deixa de fazer atividade física. Mas se começar na infância é mais fácil que esse... Estimula. E o recomendado, para que todo mundo saiba, são 150 minutos por semana. Isso dá quanto? 30 minutos 5 vezes por dia, por semana. Por semana. Mas tem que fazer 30 minutos 5 vezes por semana. Não importa o que seja, pode ser andar, pode ser correr. O que eu sempre recomendo é o seguinte, antes de fazer atividade física, sempre é bom ver como é que o corpo está. Porque não é tudo... Vai sair correndo aí e de repente bater com as 10. Exatamente. E não é tudo que todo mundo pode fazer. Só que tem um exercício muito simples que é caminhar. Caminhar é uma coisa muito simples e que você pode fazer. Agora, caminhar tem que ser uma caminhada acelerada. Não é caminhar passeando... Olhando para ontem. Não, e caminhar que nem a gente caminha em shopping, que vai passeando. Isso aí não é caminhar. Ah, hoje eu caminhei para a burra, fui para o shopping, fiz compras. Não vale. Não vale. Não vale. Caminhar é caminhar acelerado para que a pulsação suba, para que você tenha o benefício cardiovascular. Se não, o benefício fica muito limitado. Tá. E tem que ser 30 minutos. Então, põe um tênis, sai do lado de casa e vai andar. E, às vezes, incorporar atividade física no dia a dia. Então, por exemplo, ter uma escada, você vai pegar o elevador para o segundo andar, sobe dois lances de escada. Isso ajuda? Ajuda e muito. Comprovadamente ajuda? Ajuda, porque você incorpora isso na atividade diária. Porque a vida leva ao sedentarismo, né? A vida moderna. Se você for pensar, você não tem que fazer quase nada mais, né? Não, é. O que acaba acontecendo é que você está na televisão, por exemplo, com controle, você não levanta mais para mudar o botão, que nem era. Nem o vidro do carro faz exercício no braço. Aperta o botãozinho, abre, fecha, abre. Exatamente. Se você for pensar no mundo moderno, é tudo. É disso que nós falamos a quase todos os outros exemplos. Não, não, exatamente. 500 anos atrás era tudo físico. Hoje em dia você tem muita ajuda. E aí você acostuma a pegar o carro para ir na padaria, que é dois quarteirões da sua casa. A gente tem que incorporar atividade física no dia a dia e manter isso como obrigação. A disciplina aí é fundamental. Eu preciso fazer atividade física, porque o que vai acontecer é que eu vou ganhar idade, vou perder músculo, vou perder reflexo, vou cair. Eu caio e me machuco muito. Então, atividade física é fundamental. Outra coisa que ajuda a fazer atividade física é fazer com a família, fazer com o filho. Peguem exercícios e façam com os filhos. Com música também. Às vezes a música, o ritmo da música ajuda a gente no ritmo da ginástica. Mas o importante é se mexer. Essa coisa de sedentarismo é uma desgraça e isso colabora muito para um monte de doenças. Diabetes, pressão alta, infarto. Então, a falta de atividade física é uma coisa que a gente não pode permitir. Tem que fazer, pode ser chato, pode ser uma tarefa muito desagradável. Eu conheço um monte de gente que fala, odeio fazer ginástica, mas infelizmente é a manutenção do corpo. E se não faz, você vai pagar o preço. Quando eu vejo esses senhores e senhoras de 80 anos andando com dificuldade, levantando com dificuldade, é falta de atividade física. E caminhar é a mais simples. Agora, tem algumas condições que às vezes impedem atividade física. Por exemplo, quem vai caminhar e tem uma artrose de joelho, não vai poder caminhar, porque isso piora a artrose. Então, em algumas situações a gente precisa ver um médico antes de começar a atividade física. Mas a grosso modo, quem tem uma saúde boa, não toma medicação. Mas se essa pessoa que tem artrose, desculpa interromper, tivesse feito atividade e não estaria com artrose agora? Não, às vezes não, porque infelizmente são condições inflamatórias do joelho que vão acontecendo. Mas a gente adapta o exercício para essa pessoa. Por exemplo, ela não pode caminhar, mas ela pode fazer bicicleta daquela que a gente tem em casa. Dá para adaptar. Dá para adaptar para que a gente consiga, apesar das dificuldades, manter a atividade física. Então, pelo que você está dizendo, não importa a idade que a pessoa tenha, sempre vai ser vantajoso, comece ela na idade que tiver. Exatamente, certíssimo. Inclusive, tem muitos artigos científicos demonstrando que se começar aos 70, traz benefícios sim. Não precisa fazer desde os 20. Qualquer idade em que a gente comece a fazer atividade física, a gente vai ter benefício. Extremamente importante. E o recado é esse. Goste ou não goste, precisa fazer. Porque é uma coisa de manutenção da vida. E isso aí, quando a gente não faz, a gente paga o preço e vamos todos envelhecer. Então, o país, inclusive, está envelhecendo aceleradamente. E tem muitos idosos aí muito bem, né? Trabalhando ainda. Bem, quer dizer, a longevidade veio, que seja com saúde, né? Exatamente. Que seja aproveitável. Qualidade de vida. Exato, qualidade de vida. Agora, que peso tem alimentação junto ao exercício físico, ao não sedentarismo? É, você tem alguns elementos que favorecem muito a saúde. Claro que nada garante que a gente não vá ficar doente. Porque, infelizmente, isso depende de forças que a gente nem conhece direito. Mas, enfim, você precisa de uma alimentação adequada. E isso significa muito legume, muita verdura, muita fibra, pouca gordura, pouco açúcar. Uma atividade física regular, que nem eu falei, 30 minutos, 5 vezes por semana. Sono. A gente já falou aqui de sono. Sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. E a atividade física ajuda nisso também, né? Também. O sono já foi classificado como um fator de risco para ter infarto, pela Associação Americana de Cardiologia. Então, sono, alimentação, atividade física, já são três pilares que, pelo menos, garantem que a gente está se responsabilizando pela nossa saúde. Tá certo. Isso é muito importante. Porque depois, lá no futuro, não adianta reclamar. Nós temos uma ilustração aqui, que acho que vai ajudar bastante quem está em casa. E eu gostaria que o doutor comentassem, então, mensagens importantes para você. Essas daí é para anotar, guardar, gravar e fazer. Atividade física é bom, né? Boa para o coração ou corpo e a mente? Exatamente. O que acontece? Quando você faz atividade física, você está ativando toda a parte cardiovascular e pulmonar. Isso aumenta a irrigação de sangue para o coração e ajuda a evitar infarto. Isso é muito importante. Toda atividade física conta. Exatamente. Hoje a gente já sabe que não precisa fazer três horas de atividade por dia, que inclusive isso é ruim. É atividade física moderada. Trinta minutos, cinco vezes por semana. E dá para fazer em pedacinho. Você pode fazer dez, dez e dez. Dá exatamente na mesma que fazer as trinta tudo junto. Então, isso, qualquer atividade física já ajuda e colabora. Bom, era uma lá, uma cá, mas agora já desci, vou descer. Muito comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde. Ou seja, ficar só de boa, deitar a dona no sofá, sentada e acha que só varrer a cozinha vai dar certo, não vai? Não, não vai. Atividade física em casa, varrer a cozinha, passar aspirador, fazer a cama, tudo isso também é importante. Isso conta com uma atividade física, graças a Deus. Porque pelo menos a gente tem o benefício dessas chatices atividades domésticas. Se fazer ginástica é chato e você piora ainda. Mas de qualquer forma, a atividade física per se, em si mesmo, já é super importante e deve ser feita apesar de fazer as tarefas domésticas. Agora, fazendo a tarefa doméstica, você já pode fazer exercício. Por exemplo, você vai passar aspirador, você já faz uns agachamentos. Já aproveita, né? Claro. Tem que estar com a mente focada, mas é verdade mesmo. É verdade. É verdade. E pode mais do que isso, por uma música para tornar tudo mais agradável e a música sempre gera movimento, não é? Exatamente. Qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma e quanto mais, melhor. Até um limite, Claudete, isso é importante, porque tudo na vida é moderação. Inclusive a própria moderação. Então, quem faz muita atividade física acaba se prejudicando. Eu, por exemplo, perdi um tendão aqui do braço porque treinava muito a natação. Esse movimento repetitivo para o ombro, ele é péssimo. Como você falou, com orientação médica, sempre, né? É. A mensagem é a importância, a disciplina e a moderação. Então, 30 minutos por dia já dá e sobra, não precisa fazer mais. Quem faz mais pode, eventualmente, se machucar. Ok. O fortalecimento muscular beneficia a todos? O fortalecimento muscular é fundamental. Simplesmente porque, conforme a idade avança, a gente perde músculo e ganha gordura no lugar do músculo. Chama sarcopenia. Sarco é músculo, penia é pobreza. Então, a gente vai ganhando idade e vai perdendo musculatura. Injusto, né? A idade é um problema. Eu já dizia... Meu Deus! Hoje eu li no jornal uma crônica que falava sobre o sexo na terceira idade, mulheres com mais de 80 anos. E tinha uma que falou, olha, envelhecer é uma M, bem grandão, porque é difícil. Já uma outra se sentia confortável até para isso aos 85. Então, vai depender de como você levou a vida, né? Não, e depende muito de como você encara, porque é normal que ao envelhecer a gente tenha perdas. Isso acontece com todo mundo. Tudo quanto é tipo de perda, para você acreditar. Perde a visão. Perde amigo, fica triste, perde tudo. Não, perde um monte de coisas. Agora, também, a maneira como a gente encara isso é que faz a diferença, porque perdas vão existir. O problema é como se encara. Então, por exemplo, você vai ter perda muscular e perde força. Tudo bem, mas que pelo menos você reduza essa perda com atividade física. Existe uma saída, né? Claro. E para a gente finalizar, você deixar um recado aqui para o nosso público, a sexta. Todos podem se beneficiar com o aumento da atividade física e a redução do comportamento sedentário. Exatamente. Isso é fundamental. Tem vários artigos científicos também mostrando que quem trabalha sentado, por exemplo, tem que levantar de vez em quando e fazer algum tipo de ginástica. Então, você está sentado, ficou uma hora no escritório, no computador, trabalhando, levanta e faz dez agachamentos. O agachamento é um exercício super importante, super fácil de fazer. Você agacha como se fosse sentar na cadeira, só que não tem cadeira por trás. E você faz duas, três séries com dez repetições. Isso aí é uma das coisas mais importantes, porque recupera a musculatura da coxa, que você usa para andar. Fortalece, é. Então, tudo isso são coisas que você pode incorporar na vida. E olha, como eu disse, hoje nas lojas de aplicativo, tanto o iPhone como o Android, você encontra aplicativos de ginástica, que te ensinam a fazer ginástica. Certo. Não é mais um problema, né? Não, é super fácil e de graça. Então, você use e faça. Agora, como eu sempre venho insistindo, o problema é a disciplina. Tem que entender que isso aí não é facultativo, isso é mandatório. Tá certo. Participação aqui em nosso programa, doutor Daniel Habib aí no ar, o Instagram do doutor. Muito obrigada pela presença. Um bom ano. Eu que agradeço. Um bom, feliz e movimentado o ano. Tá bom assim, doutor? Obrigado pelo convite. Então, vou esticar minhas canelas aqui e vou andar, né? Já que é bom, vou andar. Um beijo, doutor. Obrigada por ter vindo. Bom, e vou continuar aqui para falar sobre o Rede TV Plus. Ele tem muitas novidades esse ano. Um prêmio final fantástico de 250 mil reais. E ó, muitas surpresas para vocês. Realize aí os seus sonhos agora mesmo. É só acessar redetvplus.com.br e fazer a sua assinatura. Você vai concorrer a prêmios como forno elétrico, aspirador de pó robô, panelas iChef, tem produtos Nintendo, tem tanta coisa legal para você ganhar. Você vai querer muito. Muitos prêmios todos os dias. E você pode ganhar um agora mesmo. 300 reais, que tal? Gostaria de ganhá-los? Agora, os 300 reais podem ser seus. Só basta entrar no redetvplus.com.br e você pode ganhar um prêmio imediato de até 300 reais, girando a roleta. É dinheiro na hora, na palma da sua mão. Clicou, girou, ganhou. A assinatura é de apenas, ó, 5 reais. O que você faz com 5 reais? Pode ganhar agora 300 reais. E no final da promoção, um prêmio de 250 mil reais. E diariamente, muitos outros prêmios valiosos. Só depende de você. Faça agora a sua assinatura. redetvplus.com.br O maior festival de prêmios do Brasil. Vale a pena participar. E ela veio de São José do Rio Preto. Sim. Para participar do nosso programa. E daqui a pouco vai fazer no programa esta pizza flor. Quanto você gasta e quanto você ganha? Olha, eu acredito que por volta de 15 a 20 reais, uma grande, até maior que essa, você tem um custo. E você pode vender por volta de 60 a 80 reais, dependendo do local, assim, da cidade. Vamos fazer, então? Vamos lá. Vamos começar pela massinha básica de pizza, tá? Vou começar pelos secos. Pode ser uma massa, assim, que eu compre semiprão, aquela aqui? Pode ser. Pode ser? Às vezes você tem uma receitinha também, que você já gosta. Que funciona, pode ser a sua, né? Eu vou ensinar mais a técnica, né? Pra você fazer, trabalhar com ela, do que a própria massa. Mas a massa, ela faz assim, com duas xícaras de chá de farinha, primeiro ela mistura os secos, uma colher de café de fermento biológico seco, ou uma de sopa de fermento biológico fresco. Agora eu vou colocar o azeite. Ela usa uma colher de chá de sal, uma colher de café de açúcar, uma xícara de chá de água fresca e uma colher de sopa de azeite. Baratinha a massa. É, baratinha. Você consegue fazer uma dessa, com essa receita? Isso, dá uma inteira. Claro, aqui é só sovar a massa, deixar descansar meia horinha e tá pronta pra abrir. Por quanto tempo eu tenho que sová-la? Dez minutinhos você sova, trinta minutos descansa. Aí abre. Aí você divide a massa em duas partes e vamos abrir essa massa. Certo. Aqui eu já tenho ela. Vamos dar um beijo aí pra três crianças que ficaram enciumadas na última vez. Puxa, é verdade. E você veio ao programa. Falamos do marido e não falamos dos filhos? Ficaram enciumadas. É. Benjamim, Davi e Mateu, de oito meses. Nossa, juro. Um bebezinho. Três homens. Uma delícia, é. Quatro homens em casa. Quatro homens em casa. Caramba. E uma cozinheira. E um beijo pra minha mãe, Lurdinha, que também não perde seu programa. Um beijo pra todo o povo aí de São José, do Rio Preto. Ó, facinho. Abriu a massa em formato circular, tá? Essa massinha deu duas partes. A gente abriu duas partes como se fosse pizza. Ok. Vamos começar a rechear. Vamos. Essa vai ser de presunto e mussarela. Ela ralou 15 fatias de presunto. Que pode ser processado, ralado, entendeu? Então, você já compra lá um pedaço referente a esse e rala. E a mussarela também, né? Processada ou ralada. Isso. Eu só não aconselho a fatia, porque na hora de cortar as pétalas não vai dar certo. Vai ficar muito murchinho. Tem que ser ralado. Mas ela fica bem recheada, hein? Melhor ralado e processada. Tem que ser ralado e mussarela. Isso. Posso fazer de linguiça ralada? Linguiça, calabresa, processadinha ou raladinha. Meu Deus, que delícia. Tudo tem que ser ralado, mas eu posso fazer de qualquer coisa. Isso. Frango com requeijão cremoso. Deve ficar muito boa mesmo. Dois tomates grandes cortados em cubinhos. Isso. Aqui eu já misturei com a cebola, tá? Já fiz tipo vinagrete. Uma cebola grande picadinha. Isso. Que vai dar o tempero aí no recheio. E aqui, pra finalizar, dá um gostinho, uma azeitoninha picada. Pode pôr um orégano também. Isso. Aí o orégano a gente vai colocar no final pra dar uma beleza nela. Bom, então eu tenho aqui a minha outra parte da massa, tá? Que eu já abri. Ah, é uma sobre a outra. É. Vai dividir em duas. Por isso que você falou que você vai explicar a técnica, né? Isso, isso. E ela vai sair assim, flor? Achei tão linda. E cada um vem e já pega o seu pedaço. E dá muito mais que oito, ó. Ó. Eu vou começar unindo as beiradas. Tá. Tem gente que gosta de cortar o circular bem certinho. Eu vou tirar só isso da frente pra gente mostrar bem esse processo, tá? Tá. Tem gente que gosta de cortar bem certinho a massa. Eu não gosto. Essas beliscadinhas que eu dou na massa, quando eu viro a pétala, faz toda a diferença. Ah, é? Porque uma flor é imperfeita. É lógico. Né? Não fica retinha, certinha. Tudo certinho. E isso é o que faz toda a diferença. Então, assim, fica lindo. Fechou ela inteirinha? Ó. Beliscadinha, beliscadinha. Quando viu, ó, já fechou tudo. Uhum. Tá? Tá. Ó, inteirinho. Aqui, também tem gente que usa o copo. E eu faço com a mão. Porque a flor é imperfeita. Uhum. Ela é perfeita porque ela é imperfeita. Então, eu faço assim. Isso seria como o miolinho dela? O miolinho. O vestígio. Isso. Aí, nessa parte, é que eu vou fazer as pétalas, olha. E você faz isso antes do forno? Sim, sim. Antes de levar o forno? Sim, sim. Ela vai estar toda já cortadinha pra ir pro forno. Aí, eu faço assim, ó. Cortei aqui. Uhum. Ó, deixa o miolo. Corta mesmo. Aí, eu vou vir aqui, ó, retinho. Eu vou dividir em quatro partes de início. Tá. Ó, vou tentar fazer pra... Deixou o miolo e foi até o fim no forno. Isso, ó. A partir daqui, eu vou medir nessa parte aqui. Dá pra fazer quatro? Dá. Né? Aqui, ó. Vou até fazer aqui pra... Ó, vou cortar em quatro. Aham. Vou cortar em quatro. Depois, você vai pegando a habilidade. Você, às vezes, nem vai precisar dividir em quatro. Eu já... Quando eu tô trabalhando, eu já nem faço isso. Eu já vou... Quem vai fazer pela primeira vez. Isso, é. Dá dezesseis pétalas. Dividir, sub, dividir. Dezesseis. Dezesseis. Aí, ó. Tá pronta aqui, ó. Agora, vou usar... Pode ser uma faquinha, pode ser uma espátula de confeitaria, um garfo. O que tiver em casa, você vai conseguir trabalhar. Pego aqui, ó. Ui! Ah, você vira. Eu viro. E aí, eu vou fazer isso com todos os lados. E aí, assim, eu procuro fazer sempre com o mesmo lado. Eu virei pra cá, então eu vou virar todas pra cá. Nossa, mas essa mulherada em preta, não. E olha que bonito que ficou. Vai ficar lindo. Olha como vai ficar linda, gente. A pizza ficou. Ó, fica imperfeita, às vezes cai um pouquinho do recheio. Eu nunca imaginei, eu tava aqui matutando. Não tem problema. Tentando pensar, eu falei, eu acho que ela vai tirar a tampinha. E se ela tira a tampinha, o que será que ela faz com a massa que sobe? Porque cozinha é que nem uma sinergia. Não tira a energia. Vira. Eu viro. Muito legal. Não tem problema se cair, porque o queijinho derrete no forno. Depois, quando vai tirar, tá tudo grudadinho. Não perde nada. Não perde nada. Não perde nada, ó. Fantástico. Vai virando, tudo pro mesmo lado. Muito legal. Deve vender muito bem, né? Vende. Embeleza a mesa, né? Além de ser gostoso. É diferente, né? Isso. Você quer ver na primavera, aí é... É... É ganhadora de... Dá pra fazer doce, pizza doce? Será? Você já fez? Sim, sim, eu faço. Dá pra fazer também a salgada com o recheio doce, o miolo doce. Só o miolinho doce, separadinho. Porque ele não tem contato, né? Aí, aqui, ó. Acabou. Vai pro forno. E só lembrando o seguinte. Você viu que eu usei a parte de trás da assadeira? Tá certo. Você não colocou na assadeira e sim no fundo dela. Isso, no fundo. Por quê? Porque quando eu for tirar, ó... É mais fácil. Se tiver na parte de cima, você não consegue enfiar pra retirar. Então, ó... Aqui, ó. É nas costas da forma. Isso. Agora a gente vai usar essa técnica do egg wash, que é... O que que é? É pra dar cor, dar um saborzinho também, que é o ovo, a gema do ovo com um pouquinho de água, tá? Ajuda a gente a saber quando tá pronto, entendeu? Ela vai ficar douradinho. Que ela recebe aqui, né? E fica tão bonitinha, douradinha. Vai passando. Nas beiradinhas, no miolo. E quanto tempo fica no forno? Como ele tem que estar? Olha, você pode pré-aquecer a 180 graus, 200 graus, né? Dependendo do forno, você vai até 200, melhor. E vai assar por volta de 30 minutos. Como ela tem bastante recheio, né? Ela demora, às vezes, um pouquinho. Fica de olho. E o importante que você pode fazer com a massa que hoje a Jennifer passou aqui pra gente, você pode fazer com qualquer massa que você tenha pra fazer a pizza normal, até aquelas de caixinhas que você já vem pré-preparadas, né? Agora, uma informação, atualmente o número de pizzarias em São Paulo gira, tá bom, né? Tá ótimo. Aqui em São Paulo, gente, olha o que tem de pizzaria. Gira em torno de 1.200 pizzarias. O consumo mensal dessa redonda gostosa pode chegar a 30 milhões, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de São Paulo. Mas antes das pizzarias existirem, acredita-se que os primeiros pedaços de pizzas chegaram ao Brasil pelas mãos de imigrantes italianos. E o bairro do Brás virou, assim, a principal colônia, né? Dessa gostosa, redonda aí, a pizza consumida em todo o mundo. E é lógico, como brasileiro, é muito criativo, a gente gosta de criar. Tá aí, pizza flor. Já tem pizza quadrada, já tem pizza retangular. A gente prometiza tudo, né? É, agora pizza flor. Vamos colocar aí, então, o Instagram, por favor, da Jennifer Nicoletti, que faz delivery lá na região de São José do Rio Preto, que fica sete horas, vou falar de horas, de distância aqui de São Paulo e veio gentilmente fazer essa receita pra gente. Um beijo. Obrigada, viu, Jennifer? Foi um prazer te conhecer. Um grande beijo pra você. Eu já estou aqui com a psicóloga, já estou aqui com a detetive particular. Nós vamos falar sobre traição. Mexe com a estima da mulher, né? É fácil pegar o traidor? E quando pega e tem que falar pra ela, ah, tá te traindo sim. Como é que fica, hein? Ó, a Shakira foi traída. Foi traída e isso fez bem, né? Pra ela, porque, nossa, tá maior estouro aí. É uma das músicas mais tocadas. E ela que fez a letra e mandou ver xingando o cara. Coloca um trechinho, nós vamos para o comercial e eu mostro exemplos do Brasil, de quem também fez. Ferrari pra ficar com Twig, né? Que acho que é o nome do carro. E aí ele saiu, ele fez foto junto com esse carro e ganhou o carro. Aí ela disse que ele tinha trocado se comparando a um Rolex e a namorada a um Cássio, né? Eu não tenho que ver nada com isso, foi o que aconteceu lá. Aí a Cássio foi lá e tá patrocinando ele, porque ele foi num programa de televisão, arrancou o Rolex dele e foi com o Cássio pra mostrar. É isso mesmo, ó, troquei, prefiro o Cássio do que o Rolex, prefiro o Twig do que a Ferrari. Quer dizer, ele esfregou mais na cara dela e ainda foi beneficiado. Sim, e aí que vem isso. Qual é a chance dele se arrepender do que ele fez? Talvez mínima. Claro que tem pessoas que se arrependem. O ser fiel ou infiel vai realmente dessa parte. O que que tem de base familiar? Voltam ou não voltam? Eles têm que conversar. Tem toda uma história. Acho que voltar vai ser bem difícil. Depois que ela pôs aquela bruxa lá, fazendo de conta que era sogra. Porque além de tudo ele fez, eles compraram uma casa de frente pra casa da mãe dele. Agora, se mandou com o amante, né? Porque o casamento não poderia dar outra. Acabou? Essa coisa de trocar, essa coisa de trocar, o que que ela tem que eu não tenho? É ruim isso. É muito ruim, é muito ruim isso. Porque as pessoas, elas vão nesse ponto. O que que a pessoa tem que eu não tenho? Ela é mais jovem? Ela é mais bonita? A primeira coisa que pensa. E não é, na verdade, é a situação, o momento. Deixa eu contar só rapidinho, olha, eu tive uma ginecologista que o marido traiu. No próprio consultório, o consultório dos dois. E aí um dia ela falou, me separei. Eu falei, mas como? Três filhos, casamento sólido, né? Falou assim, ah, você não acredita. Em 15 dias já passou lá em casa com a mulher que ele está. Um dia chegou pra mim, falou, não gosto mais de você. Fez as malas, foi embora. No outro final de semana já passou de lá pra pegar os filhos, pra ir passear. Falou, que eu não me conformo, porque ela era morena e muito linda. Falou, que eu não me conformo, é que é com uma loira. E ele sempre falou que detestava as loiras. Quer dizer, de tudo, da situação horrível que aconteceu, porque foi muito rápido. E ela nem desconfiou, porque casamento de muitos anos, né? Você vai levando, às vezes nem desconfia. Ela nem desconfiou e já falou, vou embora, não gosto mais de você. Estou com outra, não sei o quê. E ela, e é uma loira, eu não me conformo. Então, as pessoas ficam nessa situação de o que ela tem. É muito difícil. Nossa, mas ele falava que não gostava disso. É o momento. Aquela coisa da mãe, de você estar em casa com a mãe, a mãe faz tudo, lava, passa, faz tudo pra você. Aí quando o marido casa, o marido faz tudo isso na casa dele. É verdade, pra ela fica louca. Nossa, mas em casa ele não fazia nada. Mas em que ele faz tudo. É verdade. Então, é assim. É justamente isso. Você não pode comparar. Só de momento, eu já peguei situações do cara ter uma, do meu investigado, ter uma mulher linda, maravilhosa em casa e sair com o travesti. Mas não o travesti bacana, travesti assim, porque nossa, nós temos hoje, né? Mas aquela bem, né? Aquelas de ruas, né? Bem feio. E trocou. Trocou. E a mulher olhava assim, inconformada com aquela situação. Eu tenho uma pessoa na linha, é a Fernanda. Olá, Fernanda. Tudo bem? Olá, Claudete. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ela vai contar uma história de traição e o que ela fez. Mas daqui um minutinho, pode ser, Fernanda? Pode sim. Fica na linha que eu já falo com você. E vamos ouvir agora a história da Fernanda. Fala, Fernanda. Oi, tudo bem? Tudo bom. Então, a minha história, assim, eu era noiva, né? Eu já estava noiva, já programando o casamento. E o meu noivo tinha montado uma loja recentemente. O pai do trabalho dele montado uma loja. E, inclusive, queria me dar essa loja de presente, colocar no meu nome. Eu não aceitei. Meus pais emprestaram dinheiro para ele montar. E ele saía dessa loja numa outra cidade e vinha para a minha casa todos os dias. Aí, um dia saía mais tarde, outro dia saía mais cedo. E no meu trabalho, começaram a me avisar que ele estava passando na rua com outras pessoas no carro. E, devido ao comportamento dele e aos avisos, eu comecei a confiar que ele pudesse estar me traindo. Só que essas pessoas que me avisavam tinham interesse em mim. Então, eu acabava achando que elas estavam mentindo. E, quando eu tentava colocá-lo contra a parede, ele jurava que era mentira. Ele chorava, dizia que não. Me tratava maravilhosamente bem. Fazia tudo por mim. Me carregava no cobre. Levava lanche, me levava para almoçar, me levava para jantar. E, mas a desconfiança foi aumentando. Eu comecei a vigiar, vigiar, vigiar. Parar na estrada para poder ver ele passando de carro. Vigiar as coisas dele. E não achava nada. Comecei a sofrer muito com aquilo. Porque eu desconfiava de uma forma muito intensa, cada vez mais. E você pegou? Mas eu nunca pegava. Pegou? Um dia, o celular dele ligou sozinho para mim. No momento que ele estava falando da amante com o amigo dele. O celular dele tinha um número que descava, se apertasse, descava para o meu celular automaticamente. Ele carregava o celular no bolso. Com certeza, pressionou com uma caneta, alguma coisa ali no momento que ele estava dirigindo o carro. E ele confessou tudo? Contando vantagem do que tinha feito, do que não tinha feito com a mulher, de como tinha sido. E eu do outro lado da linha, escutando ele dar a declaração todinha do que tinha acontecido. E como você reagiu, Fernanda? Olha, o chão abriu debaixo das minhas pernas. Eu fiquei assim, sem reação. Eu não tinha o que fazer, porque ele não me escutava. Eu já tinha falado a Lu um monte de vezes, ele não tinha ouvido. E esperei ele chegar na minha casa. Quando ele chegou, eu ainda tive a frieza de sair com ele de carro para tentar reaver os cheques do meu pai, que tinha emprestado para ele montar a loja, ia até o centro da cidade com ele. Quando eu vi que não tinha jeito, que ele já tinha gasto dinheiro, aí eu falei. Dentro do carro, soltei os cachorros. E ele só dizia que não podia ter acontecido aquilo, que era impossível o celular dele ter ligado para mim. Aí eu voltei para casa, quando cheguei em casa, meu pai já estava com as coisas dele todas na varanda, que ele dormia lá em casa às vezes. E dali da varanda mesmo, botamos ele para fora e ele foi embora. E adeus, não é? E adeus, nunca mais eu vi, graças a Deus. Um grande beijo para você, Fernanda. Obrigada por ter participado aqui do programa. E como diz o ditado, antes só do que mal acompanhada. E linda do jeito que é, só é que não está mesmo. Ele que deve estar por aí. Um beijo, viu? Um beijo. Mas é muita cara de pau, né? Então eu queria que vocês deixassem aqui, cada uma de vocês, né? A psicóloga, a Verônica e a Patrícia, que é detetive. Aliás, ela trouxe tudo isso. Na caneta tem câmera, no óculos tem câmera, na caixinha de lenço tem câmera acopado. No boné também. Cuidado, você pode estar sendo filmado com ela e a tua mulher vai saber. Ou vice-versa também, né? Não vamos só dizer que é só o homem que trai. Mulher também pode trair. Qual o seu recado, então, Patrícia? Para quem está assistindo o nosso programa. Fica o quê de tudo isso? Olha, eu acho que as pessoas, elas têm que agir mais pela razão, tá? Não se deixar ali, deixar a emoção tomar conta daquela situação. Eu sei que é difícil. Ah, Patrícia, é fácil você falar isso. Mas não. Na hora, você tem que, sabe, parar e contar, respirar e não deixar a emoção tomar conta da situação para você sair por cima de toda uma situação desagradável como essa que é a traição, né? E precisando, pode contratar. Boa detetive. E ou se precisar da psicóloga também, da mesma forma, Verônica. Verônica, o que fica dessa história? Dessa história, primeiro que a pessoa precisa aceitar o que está acontecendo para que ela possa lidar com a situação e não tomar decisões precipitadas. Ela primeiro tem que deixar as emoções ali baixar e depois, sim, conversa, quer voltar ou não entender o que aconteceu. Mas a aceitação é o primeiro passo. E, dependendo da dor, buscar ajuda, não só profissional, mas também família, amigos, uma rede de apoio é importante nesses momentos. Cuidado da maneira como você vai agir, porque você mesmo pode acabar depois arrependida porque acaba se expondo, expondo pessoas que não merecem. Um beijo às duas, muito obrigada pela presença, tá bom? Nós vamos falar sobre um assunto agora, não vou te contar, que preocupa muitas pessoas, que é a depressão, que é um assunto que eu vou conversar muito com vocês no decorrer desse ano para tentar ajudar, porque a depressão é uma doença que atinge cada vez mais os brasileiros. E criança pode ter depressão, jovem tem depressão, pessoas de mais idade têm depressão. E a depressão, muitas vezes, quem está ao redor nem reconhece, não ajuda, né, esse paciente. E quando essa pessoa tem traumas na infância, a depressão pode vir desde lá e atrapalhar muito na vida adulta. Foi isso que aconteceu com a Roberta Faustino, que sabe muito bem do que eu estou falando, né, Roberta? Não é fácil, né? E o que motivou essa depressão? Foram as brigas entre os meus pais, a minha mãe ser uma pessoa muito doente e eu também ser uma criança muito doente. E que tipo de doença? Minha mãe, ela tinha todos os sintomas de câncer, mas ninguém descobria nada e eu tinha asma e tinha bronquite muito forte. Muito difícil, porque isso dá crises horríveis. Exatamente. Ainda mais para a criança, né? Isso mesmo. É muito difícil de encarar. Isso mesmo. Aí, não é você? Sou eu. Ah, mas aí já é uma fase muito boa, né? Já, e é uma fase totalmente diferente. Ah, casamento, olha lá, com marido. Quanto é que você é casada? 15 anos. Ah, menina, você é tão novinha, né? É, você casou cedo? Na verdade, nós estamos juntos há 15 anos, mas estou casada há 8 anos. Nossa, uma carinha de bebê aí, mas me conta, isso durou quantos anos na sua vida? Essa aflição com a doença da sua mãe, as brigas, o seu problema de saúde? Isso durou, minha depressão, ela durou 27 anos, dos 6 anos até os 34 anos, 33 anos, desculpa. E o que aconteceu? Você deve ter ido em muitos médicos, tomado muitos remédios. Onde você encontrou algo diferente para mudar essa sua situação, para estar plena hoje aqui ao meu lado? Eu nunca cheguei a ir ao médico. Não? Não. Eu sempre camuflei essa... Tá. Então, se alguém me perguntasse se eu estava bem, eu sempre respondia que sim. Mas lá no seu íntimo... E lá no meu íntimo, eu estava totalmente destruída, né? E você não tinha ânimo para as coisas? Não tinha ânimo para nada. Tudo que eu começava, eu não conseguia terminar. Eu era uma pessoa sem motivação nenhuma. E a tua mãe? A minha mãe, ela percebia que tinha algo, né? Mas, porém, ela também não conseguia me ajudar, porque eu não me abria. Eu não conseguia chegar para ela. Nem para ela? Não, para ninguém. Isso eu guardei para mim durante 27 anos. Te atrapalhou muito, né? Muito. Na minha vida escolar, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, no meu relacionamento com o meu esposo. Mesmo assim, você não procurou ajuda? Não. Eu não procurei. E como ela chegou na tua vida? Ajuda foi através do Templo de Salomão. E como você conheceu? Eu cheguei lá, através da televisão, né? Nós chegamos lá, através da televisão. E eu cheguei... Nós chegamos? Eu e minha mãe. Ah, você e tua mãe. Eu e minha mãe, isso. E nós chegamos, e ali eu aprendi a exercer a minha fé. Então, ali eu pedi ajuda, eu perguntei o que eu precisava fazer, e ali eles foram me orientando, e ali eu fui me libertando dessa depressão. Você conversou com pessoas lá, então, não apenas assistiu? Não, eu conversei com o pastor, tinha outras pessoas também para me orientar, e ali eles foram me auxiliando. E a cada dia que eu ia, eu via uma diferença dentro de mim. E auxiliando, Roberta, desculpa perguntar, mas de que maneira? Com conversas, te ouvindo, mais que um psicólogo, eu imagino, né? Sim, com certeza. Me aconselhando, me dando uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque muitas das vezes eu não queria estar ali. Mas eu ia porque eu sabia que ali alguém ia estar para me ouvir. Mudou a tua vida? Mudou completamente. Você já teve a oportunidade de retribuir? Já sim, com certeza, já sim. E o teu marido, vai? Hoje ele vai, porque ele viu a diferença em mim, e eu pude, ele pude ver a diferença, e ali eu consegui conquistar ele também para ir até o templo. Nossa, se você soubesse disso antes, né? É, não teria demorado tanto tempo. Para se curar? Com certeza. Para estar aqui, né? Com certeza. Esse jeito é o meu lado, e para logo, logo estar com uma família completa aí. Também. Quem sabe? Ah, vai estar aqui. Roberta, muito obrigada pela presença, gostei muito de te conhecer. Obrigada. E o que você vê lá, o que você aprendeu, o que você ouviu, a forma como você foi tratada, dizem para você recomendar? Com certeza, porque ali não tem ninguém para te julgar, e sim para te ajudar. E o que eles têm recebido de graça, eles querem te dar de graça também. Isso é muito bom. Um grande beijo para você. Obrigada. Uma boa tarde para você, viu? Um grande beijo para vocês também. Uma boa tarde, bom almoço. Continuem aqui na Rede TV, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto